Boa tarde galera, partiu hein, partiu Andradina e olha lá o que nos espera hein Andradina, vai vendo Espero que caia a carma, espero que caia a carminha Tá engrossando o trem pra lá viu, sei não Mas enfim, faltam 65 km, tempo estimado em 50 minutos De acordo com o GPS E é isso galera, bateria em 20% O outro tá no carregador com 37% Então quer dizer que se surgir algum atendimento hoje vai dar pra atender E aí se o rodovia calma nasceu lá atrás, uns 15 km, uns 10 km atrás Tinha uma picape aqui ó, nesse esquenteiro central aqui assim Sabe ó, entre uma pista e outra Cabou a caminhonete, deu perda total Perda total Só que é o tal negócio, eu acho que o cara se perdeu porque não tinha freada na pista Não tinha marca de pneu de outros carros envolvidos Ele com certeza se perdeu e caiu bem naquela canaleta ali da água pluvial Acabou com a frente e a lateral da picape Perda total hein Mas é carro novo, seguro Seguro Dependendo do que o seguro interpretar né O corrido, o fato O sinistro do corrido né Pode ser que ele receba aí uma outra picape Ou quem sabe consertem né A picape dele Mas enfim, são coisas que acontecem né galera Olha que barata essa reserva Tem uma reserva aqui ó Uma reserva verde ali Uma vez apareceu uma onça pintada no balneário de Burdeto Ninguém sabia de onde que ela estava Ah, mas eu não sabia que tinha onça ali Não gente, a onça ela vai acompanhando essa área verde Tá vendo ó Aqui ela passa por baixo da rodovia ali pelo cano que tem Ou aqui por cima Geralmente à noite porque ela é um animal de hábito noturno Essa hora é madrugada pra ela Ela tá quase acordando Vou até acelerar um pouco aqui Então o que acontece Ela vai subindo essas matas aí ó Até chegar lá no Paraná né Então ela tá caminhando aí É o habitat dela né O problema é que nós Nós invadimos em algumas áreas né Esse espaço Mas não é que ela tá invadindo Ela tava de passagem Filmaram até a onça passeando lá Acompanhando a cerca né No balneário Mas enfim Tava de passagem Não é que ela costuma ficar ali né Mas é que ela tava de passagem Ela tava viajando Tá dando um rolê Olha a cana aqui ó Tá no ponto já hein Pena que eu não trouxe uma faca Já tão colhendo ali Você sabe o que é o melhor clareador Pra dente É cana Você sabia Quando eu morava no sítio A gente chupava cana o tempo todo Só pelo fato de você ficar mascando aquele bagaço O dente ficava branquinho Você podia tomar café, chá, qualquer coisa Não tínhamos dentes amarelos Igual temos hoje Porque tinha canavial perto O pessoal fazia derrapadura Melasso de cana E aí a gente consumia ela in natura E ao mascar aquele bagaço da cana Que é gostoso Você tem que mascar ele Pra poder absorver o caldo da cana né E aí eu tô vendo ali atrás Uma sirene ligada Não sei se é ambulância Eu vou ter que parar aqui com a nossa gravação Vou recolher a minha equipe Da externa E voltamos no próximo vídeo Se Deus quiser Mas enfim O bagaço da cana é um excelente Clareador Dental Você quer ter dentes brancos Então mastigue bastante Mastigue bastante O bagaço de cana E a viatura tá ali Tá chegando O trem vem piscando Um abraço